Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do novo update que teve o The Other Ring de 1.03, ele foi pra 1.03.3 E nesse update ele deixou o jogo tecnicamente mais difícil, mas ao mesmo tempo não tão difícil. É, é, é meio confuso, talvez. Mas eu vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu com esse nerf, como era antes no começo, como ficou e como ficou agora de novo, tá? E tudo isso que começou o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, põe seu bocadinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, basicamente o que tinha acontecido, né? O buff e o nerf basicamente giravam em torno do chefe general Radam, que você enfrentava ele. No 1.03 eles nerfaram esse chefe e agora na 1.03.3 eles buffaram de novo, deixando ele um pouco mais difícil. Porém, né? Eu ouvi na internet muita gente falar que ele foi restaurado pra como ele era antes. Ele ficou como ele era antes no início do jogo. A FromSoft errou e voltou atrás, né? Mas não é isso que aconteceu bem. Ele ainda está nerfado. Foi um ponto do nerf que foi modificado e que deixou um pouco mais difícil a luta. Mas ainda, no geral, ela está ligeiramente, ou até bastante, mais fácil do que ele era antigamente, tá? Vamos comentar certinho sobre isso aqui passo a passo. Como era antes, aí o que aconteceu do nerf, e aí agora que eles voltaram atrás, o que eles voltaram atrás. Vamos fazer uma pequena linha do tempo aqui pra explicar pra vocês. Beleza. Como que era a luta desse chefe antigamente? Você era jogado na arena dele, você tinha ele lá longe, e você tinha que ir invocando os NPCs e chegar até ele, né? Pra você começar definitivamente a luta. Porém, né? Tinha meio que uma corrida, era meio que uma corrida de obstáculos, né? Você não conseguia usar o cavalo, se você usava o cavalo, ele ficava atirando as frestas, as frestas te acertavam e te derrubavam do cavalo. Então você tinha que ir andando até próximo dele pra você chamar o cavalo, e você tinha que usar os obstáculos do cenário pra poder invocar alguns NPCs. Então você ia até aquele obstáculo do cenário, ficava atrás ali, invocava o NPC porque a flecha ia bater no negócio que tava ali e quebrava. Então você conseguia ter uma safe zone por um momento. E aí você ia pro próximo, invocava, até você conseguir chegar perto dele, quando ele começava a soltar a chuva de flechas, que aí você podia chamar o cavalo e partir pra luta. Tá? Isso aqui é antigamente. Aí, durante a luta, né, ele tinha uns golpes que eram bem complicados, um golpezinho que era bem difícil, que eram os cometas que ele chamava. E depois, mais pro final da luta, aqueles cometas saiam de perto dele e iam na sua direção. E aquilo era quase impossível de desviar, de todas as vezes que eu enfrentei ele, eu não consegui desviar nenhuma vez, e eu tomava hit kill daquilo ali. O que me fez ganhar dele, é que simplesmente ele decidiu focar um outro summon que tava ali, então foi graças ao RNG, e eu consegui vencer o Radan. E isso aqui era realmente um pouquinho roubado, e eu concordo, tá? Isso era a luta do Radan antigamente. Depois do nerf, o que aconteceu? Uma das coisas que foi modificadas nesse chefe, foi a hitbox dos golpes dele, né, golpes da flecha, golpes do cometa, né, os golpes de gravidade que ele usava. Em geral, a hit kill do Radan ficou mais tranquila, menos assertiva. E o que que isso aconteceu? O que que isso gerou? Que no início da luta, você simplesmente podia ignorar todos os obstáculos que tinha no cenário, e simplesmente ficar andando de cavalo. Porque se você estivesse correndo com o cavalo, você não era mais acertado pelas flechas de gravidade dele. Então você podia sair invocando os NPCs e chegar até ele na tranquilidade. Isso pra mim ficou bem ruim, porque tirou essa questão de meio que uma estratégia, de você chegar até o boss, que ele ficava à distância tentando te evitar. Isso era bem legal, era interessante, e isso acabou com essa estratégia inicial que tinha. E pra mim era um pouco difícil isso, porque às vezes eu faleci antes de chegar até ele propriamente. E eles removeram isso, o que pra mim tirou parcialmente já a graça do boss. Eu acho que isso aí era um brilhozinho, era uma coisa bem legal, e eles tiraram. Outra coisa é que eles simplesmente também nerfaram a hitbox dos ataques normais do Radan. Os ataques dele de machado e tal, os ataques dele corpo a corpo. Foi mais ou menos reduzido em cerca de 40% da hitbox, então é muito mais difícil você ser acertado pelos golpes dele. Deixando a luta ainda muito mais fácil. E aqui nós temos esse nerf em questão, que gravem bem ele, que esse nerf removia, diminuía 10% dos ataques do Radan. Então você tomava 10% a menos de dano, o que te dava uma... deixava mais tranquilo, deixava ele mais fraco em questão de dano também. Então foram esses 3 principais nerfs, hitbox das magias, hitbox do ataque dele de perto, 40% reduzido. E redução no ataque dele, melee, no ataque dele próximo. Uma coisa que eu acho que foi boa nesse nerf, foram os cometas dele ali. Porque antes, eles realmente eram quase impossíveis de desviar. Eles te davam hit kill, o que você dependia muito da RNG. E eu acho que não é a ideia essa, você ficar dependendo da sorte pra passar de um boss. Eu acho que foi o único que eu concordo, porque se não fosse hit kill, né? E fosse meio que muito difícil de desviar, mas não fosse hit kill, tudo bem. Mas era hit kill, e eu não tava fraco quando eu enfrentei ele, tá? Então, eu acho que foi o único nerf que eu achei meio que injusto, que era um pouco injusto, tá? E aí, veio agora o 1.03. E o que que é dito? A From Software falou que eles erradamente, erroneamente, eles erraram, sem querer, eles diminuíram o ataque do Radan. Então, eles tão lançando esse update pra voltar o ataque dele ao normal. E lembra que eu falei pra vocês decorarem ali aquele menos 10% de ataque? Então, é esse o buff do General Radan. Eles aumentaram, novamente, o ataque dele, que tava fraco. Possivelmente, o que aconteceu? Eles foram mexer na hitbox do Radan, foram nerfar ele, e sem querer nerfaram junto esse ataque, que não era pra acontecer. Era só pra nerfar as hitbox. Então, eles foram, e agora corrigiram o ataque de volta. Então, não, o Radan não é o mesmo boss de antigamente. Ele só tem o mesmo ataque agora de antigamente. Porém, o maior nerf que deixava ele muito mais difícil, e até a boss fight mais legal no início, eles continuam, que é o nerf da hitbox. Eu mesmo fiz o teste, fui lá, enfrentei ele após esse patch, e, sim, você pode fazer tudo tranquilamente de cima do cavalo, chegar até ele. Não tem mais uma emoçãozinha, nada do tipo, de início de jogo. Então, basicamente, ele ainda tá fraco, ainda tá nerfado, o jogo ficou mais difícil? Ficou mais difícil, porque aumentou o golpe dele, ele vai ficar mais difícil. Mas, ele não é nem sombra muito do que ele foi lá no início do jogo, porque a hitbox dele realmente deixava em mais lençóis. Não era uma hitbox roubada, tá? Era só uma hitbox maior, mesmo. Tipo, você não, você, pelo menos as vezes que eu enfrentei, eu enfrentei várias vezes antes de eu perder pra ele, você não sentia que, ah, tomei um golpe que não era pra acertar. Você não sentia isso, sabe? Então, é esse o buff do Radan. Aumentou o ataque dele, e não as hitboxes. Qual é a minha opinião? Cara, eu não acho o General Radan um boss extremamente difícil. Ele não chega a uma espécie de uma Malenia pra mim, por exemplo. Primeiro que a Malenia, por mais que tu esteja forte no jogo, por mais que você esteja muito na frente, você não consegue superar tanto ela. Ela ainda vai chutar o seu popô, por mais forte você esteja. Se você tá no level 250, ela ainda vai te dar umas belas, uns belos tabefres. O General Radan não. O General Radan, se você sair, for upar, voltar um pouco forte aqui, você vai tá batendo nele, a vida dele vai tá sendo derretida quase. Então, é um chefe muito tranquilo de você superar. Primeiro que até porque ele é opcional. Então, ele é um chefe que você pode voltar muito depois e você vai ter passado por ele tranquilo, sabe? E então, não tinha muito motivo de nerfar ele, de diminuir. Talvez só o máximo dos cometas mesmo, que era até um pouco injusto. Mas, no geral, acho que ele não merecia esse nerf. Eu acho que poderia ser muito um General Radan antigamente. Eu não vi o pessoal reclamar tanto desse boss. Era um ou outro que reclamava da dificuldade. Mas, no geral, a galera gostava da luta e passava de boa. Eu vejo mil gente reclamando da Malenia, por exemplo. Que, de fato, é muito difícil. Só que o Radan, ele não era. Era uma luta justa, sabe? Eu achava uma luta bem justa. Era um boss forte, que precisava de um monte de gente pra parar ele. Sabe? O que fazia sentido na Lore. E, realmente, era isso. Ele é um grande general. Ele é tão poderoso quanto a Malenia, de acordo com a Lore. E era pra ser mais ou menos isso. Só que, infelizmente, ele ficou bem mais fraco. E continua mais fraco. Porém, mais forte. É mais ou menos isso. Enfim. É isso aqui, então. Eu sou o General Radan. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreve nos comentários. Se você preferiu eles antigamente, assim como eu. Ou se você prefere ele agora. Lembrando que essa é mais a minha opinião, né? De eu achar ele antigamente melhor do que agora. Tá? Então, pode deixar aqui nos comentários a sua. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. E tchau!